Mais uma dica pra você aqui no nosso Chico Mineiro Delícia com a minha menina Maristela. Maristela, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de algo, gente, tem que consumir, é muito importante consumir, que faz bem pra saúde, mas tem que ter a dosagem certa, né? Porque se não, também, não é muito bom não, né? Eu que o tico, gente, porque eu sou exagerada nisso, que é a pimenta. Pimenta, pimenta é muito bom estar consumindo. Sim, pimenta é bom pra saúde, faz muito bem. Mas também não pode ser em grande quantidade, tem que ser na medida, né? Senão você vai passar mal, realmente. E eu antes, eu ia no degusta, gente, todo dia eu pegava quatro pimentinhas malagueta. Ai, ai, ai. E olha só a coleção de pimenta que tem aqui, gente. Tem pimenta de tudo quanto é tipo. E quando eu vim comprar pimenta aqui, a Maristela falou assim, Você quer experimentar? Ah, pimenta, mais o quê? Mais ardida do mundo. Eu falei, mais ardida do mundo aqui no Chico Mineiro tem? Tenho, tenho sim. Eu tenho, na verdade, as três mais ardidas do mundo. Gente, qual, vamos começar pela terceira. Qual que é a terceira mais ardida do mundo? Mostra pro pessoal que tá em casa. Tá. A terceira mais ardida é a Buti Jolóquia. Como que é o nome? Buti Jolóquia. Até 2013, ela era a mais ardida do mundo. Até 2013. Tá. Então, terceira do mundo vem aqui. A segunda? A segunda, até 2016, a Trinidade Scorpion. Pode ver que ela até tem um escorpiãozinho na embalagem. Então, ela... Eu já provei das duas também. A Scorpion realmente é mais ardida. Então, ela tá... A Buti é a grau 8 de ardência. A Scorpion já tá no grau 9 de ardência. Aqui tem até uma tabela que tá fogo mineiro, gente. Eu vou provar. Você vai ver. Você pensa o quê? Hoje eu vou provar. Daqui a pouco, gente. E a primeira? A primeira é Carolina Ripper, que é a partir desse ano, 2017. Saiu como a mais ardida. Ela também é a grau 9, só que ela tem uma unidade de medida bem maior do que a Scorpion. A mais ardida. Essa eu não tive coragem de provar. E fala uma caveirinha desenhada. Vamos ver, gente. Tem uma caveira mesmo. Você viu aqui, ó? Mostra aí, Matheus. Tem que ter uma caveira, porque experimentou essa, gente. Vai estar queimando tudo. E depois, daqui a pouco, eu vou provar, tá? É hora de terminar. Mas fala pra mim, quais são as outras pimentas que tem aí que eu tô vendo? Então, eu tenho pimentas tradicionais, né? As em conservas, desde a bode, biquinho, pimenta na cachaça, pimenta mista, pimenta de cheiro, cumari, malagueta. E essas três também, né? Isso na conserva. No molhinho, a gente também trabalha com esses três, né? As três mais ardidas. E praticamente os mesmos outros, né? Aí acrescenta a banheiro, a caiena, a tabasco. Tem também molho de biquinho, molho de pimenta com tomate seco. Então, tem desde a mais ardida, até a mais saborosa, ou a biquinho que não tem ardência nenhuma, que é uma pimenta só de sabor, né? Não tem ardência nenhuma. Então, você que é fã de pimenta, vem conhecer aqui no Chico Mineiro, porque aqui, ó, você vai encontrar pimenta de todos quantos é tipo, né? Isso mesmo. E dá pra você pensar naquilo que você gosta. A gente tem também aberta pra você provar e ver se te agrada no molhinho. E é legal, tem também geleia de pimenta. A geleia de pimenta agrada bastante, porque tem um sabor agridoce. Você come com pão, com torrada, na comida, com carne. É bem legal. Então, aqui no Chico Mineiro tem de tudo. E eu vou provar, tá? Conheça aqui o Chico Mineiro, então... Só que eu não vou provar puro, né? Ou que alguma coisa, tá? Vamos conhecer o Chico Mineiro. O Chico Mineiro tem de tudo. Conheceu o Chico Mineiro, agora eu vou provar a pimenta. A terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Não. É as três que eu vou provar? Sim. Por isso que eu pedi um pão de queijo. Então, segura o microfone. Qual que vai ser a primeira? A terceira? É, a terceira. Vamos ver. Vou cortar com a mão. O pão de queijo é meu, né, gente? Vai. Qual que é a terceira? É essa? Gente, eu gosto de uma pimenta. Mas vamos ver, né? Minha cara, né? Porque o dia que eu dar banana, eu lembro até hoje. Você assistiu? Quanto que pode pôr? Ai, ai, ó. Ai, esse eu gosto, né? Ó, e tem pimenta aqui, hein? Vamos pôr aqui também. Ó, vamos ver? Ardeu minha língua. Gente. É ardida? Põe ardida nisso. Tem mais ardida? Tem. Essa é a terceira. Já que eu falei, eu tenho que cumprir o que eu falei, né? Essa é a terceira? Não, agora é a segunda. A segunda. Vamos ver. Coloque igual. Tá bom? Ah, tá. Oi. Tanta, tantã. A segunda mais ardida do mundo, gente. Olha, Marisela, não tem um copo d'água aí, não? Hum. Nossa, ardida, meu. Chama o corpo de bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Olha como é que a calaveira tá vendo ali, DJ. Tá com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente. Fogo no bombeiro. Não, eu vou resistir, gente. Eu me lembro de uma vez, um bombeiro. Chamaram até o bombeiro. Uma vez eu vim aqui no Chico Mineiro, puseram até um carrinho do bombeiro aí. Não, eu vou... Vamos tomar um pouquinho de água pra mim continuar experimentando, pra você ver que aqui é ardida a coisa mesmo, gente. Estou pronta pra experimentar a pimenta mais ardida do mundo. Segura o meu microfone, Marisela. É desafio, tem que ser cumprido. Se essa você nunca aprovou? Não, nem vou. Por quê? Ah, você tá grávida, você não pode. Vamos ver eu. Vamos ver? Esta pimenta, minha gente, é a mais ardida do mundo. Cadê? Não quer sair, Marisela. Só pra ajudar eu. Olha aí, ó. Não sai, gente. Vamos ver aí. Tá fechada. Então não precisa nem provar, né? Claro que precisa. Gente, tá fechada. Ela quer que eu prova. Mas é muito... É muito ardida, gente. Mas aqui na TV, a gente tem desafio, né? E eu tô cumprindo aqui com o meu desafio, que eu falei que eu ia provar. Vai. Ah, eu não. Então é você. Daqui que eu sei. Ah, eu que vou pôr? É. Nossa. Cheirosa. Cheirosa, sim. Cheirosa, é. Ó. Não pôr mais. Não, nem pôr. Aí, agora sim. Ó. Tantantantã. Nossa senhora. Vamos lá? Corta. Gente do céu. É muito ardida. Nossa senhora, Maricela, o que que é isso? Gente, tem razão. É muito ardida. Não dá nem pra eu ficar falando, mas eu experimentei. E aqui no Chico Mineiro você vai encontrar. Onde que foi o Chico Mineiro? Pra nós terminarmos logo. Se é Solange sobreviver. Onde que fica, Mar? Na rua Lourenço Prado, 824, no centro. Telefone 143416, 1432. Vem provar também. Vem pra cá, vem pro Chico Mineiro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?